Música Esta é Emilinha, começou como agente penitenciária e hoje é diretora do presídio. Um sonho realizado. Eu me sinto muito orgulhosa de ter chegado até aqui. Com 23 anos de SUSEP, eu já passei por vários setores, ainda não tinha passado por uma administração direta. Assim, como, principalmente no início, pegar um presídio e abrir, iniciar um presídio, né? Então, para mim, assim, é excepcional essa experiência. Apesar da correria do dia a dia, ela não esquece de cuidar da saúde e da beleza. Eu adoro, eu gosto muito do meu trabalho, então, para mim, é uma realização profissional. Tenho certeza que fecho a minha carreira com chave de ouro. Música Música